O que é o objetivo que nós temos que capturar? Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Alfa. 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 Vai, vai. Fique atento. Vamos. Vai rápido. Por cima. Vamos. Vamos. Anda, anda. Fique quieto. Vamos. 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 Perdemos o objetivo Delta. Vamos. 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 Vamos.